Sobre a Super Meteor 650 Sim, esses rumores E eu vou explicar o porquê da palavra rumor Porque eu tenho responsabilidade com vocês Eu simplesmente não vou ficar fazendo clickbait aqui Dizendo, ah, chegou Vai chegar em tal dia Isso é clickbait, isso é mentira É rumor, gente, rumor Se essa moto vai chegar em fevereiro É um rumor Não é certeza Diferente da Triumph Que cravou a própria Triumph Brasil Essas motos A Scrambler 400 e a Speed 400 Já serão vendidas Em janeiro Nos concessionários Ou seja, a própria marca Não abriu nenhuma margem para rumores Para especulações Ela foi lá e disse Sim, o rumor é verdadeiro De que a Super Meteor chegará Em fevereiro de 2024 O rumor é verdadeiro Por que da palavra rumor Porque não é certeza E quem disser que é certeza Está mentindo O meu patrocinador Disse o seguinte Há uma possibilidade De ser em março A Scramb E maio A Hunter Foi isso que aconteceu, galera? Não foi A Hunter foi lançada No segundo semestre de 2023 E a Scramb foi lançada Maio Algo assim Eu estava lá No lançamento da Scrambler Inclusive Eu fui para Campinas Fiz o vídeo Fiz o lançamento lá Mostrei a moto para vocês Então é isso A Royal Brasil Ela é dirigida por pessoas Instáveis E a Royal Brasil É instável Está num momento Muito instável Pelos motivos Que eu já citei Ela precisa performar Ela precisa fazer bonito Lá para a matriz A matriz A matriz A matriz A matriz lá na Índia Tá, gente A matriz A matriz Então tem que performar Tem que mostrar serviço Só que o tiro Está saindo pela culatra Então quem garante Que a Super Meteor Será lançada em fevereiro Ninguém Por estas questões De instabilidade Pode ser que eles entendam Não vamos dar mais tempo Para vender a Hunter Vamos dar mais tempo Lembra que eu falei A Hunter Ela vai vender por seis meses Seis meses Vai chegar num platô E aí Não vende mais Vai ficar lá Não vende mais Por quê? Porque vai vender para a bolha A galera de fora da bolha Vai entender que É melhor pegar um FZ25 É melhor pegar uma moto Mais barata Uma manutenção mais barata E tem um monte aí Vai chegar um monte Quando chegar as Triumph Acabou mesmo para a Royal Quando chegar as duas da Triumph Aí que acabou para a Royal Como dizem alguns Acabou! Então Não há garantia É um rumor É um rumor verdadeiro Não estou dizendo que O criador de conteúdo Mentiu Não mentiu Se ele diz que realmente É um rumor Beleza É um rumor verdadeiro Que pode ser que ela chegue Em fevereiro de 2024 Mas se Esses criadores Cravaram Em fevereiro É mentira Porque não tem certeza de nada Se chegar em fevereiro Show de bola Vou receber a minha Eu vou receber a minha Super Meteor Talvez eu nem receba O primeiro lote Eu acho que eu não quero O primeiro lote não Mas eu vou receber a minha Por quê? Porque de acordo Com o meu patrocinador Já estamos planejando Buscar a minha moto Você que está afim De uma Super Meteor Fevereiro Há um rumor Que essa moto Venha Mas não tem garantia Nenhuma Que ela seja lançada Mas você vai ter certeza Que pelo menos As duas da Triumph A Scrambler 400 E a Speed 400 Em janeiro Estarão nos concessionários Da Triumph E essa é a diferença Vocês percebem a diferença De uma Royal Enfield E a forma de gestão Rocambolesca E uma Triumph Que está afim de brigar Até uma dafra Que vocês tanto criticam Quando o Gabriel Bilmotoca No ano passado De 2022 Vocês veem que eu trago fatos Para não parecer Que eu estou aqui Jogando palavras ao vento Como os outros fazem O Gabriel Bilmotoca No Festival de Interlagos De 2022 Ele mostrou Uma Apache 160 Que não veio para o mercado Ainda Uma pena E ele mostrou A NH300 Vocês lembram? Além de ter Isso foi o Bil Que mostrou Exclusivo Além de mostrar Uma Apache RTR200 ABS Vocês lembram? Porque eu lembro E está lá no canal do Bil Em Não sei se foi Outubro De 2022 Ou seja Um ano atrás Se não foi outubro Foi julho Foi alguma coisa assim No Festival de Interlagos De 2022 O Bil trouxe Em exclusividade A Dafra Prometeu Estas duas motocicletas NH300 E a Apache RTR200 ABS O que a Dafra fez? Lançou as duas Inclusive Eu estou com uma Apache RTR200 Aqui na minha garagem Zero quilômetro Testando Fazendo conteúdo Para vocês E a NH300 Também foi lançada As duas motos Ou seja A Dafra Ela lançou Isso para o público O público Isso gerou Uma expectativa Muito grande Mas eles cumpriram Olha Até a Dafra Que não quer vender moto Eles querem montar moto Até a Dafra Está fazendo um trabalho Mais justo Com o público Do que a Royal Gente Não adianta Você aí que não gosta de mim Não adianta Você ficar sem Você pode continuar Sem gostar de mim Mas contra fatos Não há argumentos Super Meteor Ela virá Quando ela tiver que vir E quando a diretoria da Royal Achar que ela deve vir Então aguardem Ela deve chegar agora No segundo semestre No primeiro semestre Eu acho De 2024 Tomara Mas uma coisa A gente tem certeza A Eliminator 450 Ou 500 Eu não sei qual vai ser o nome Ela chegará Isso eu lhe dou certeza E ela vai chegar Com 52 cavalos Vai chegar com preço Competitivo E é uma japonesa É uma Kawasaki